Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson é DSS. Galera, mais uma vez cedinho, infelizmente começou uma garoinha, tá fraquinha ainda, mas começou a garoar. Eu achei que não ia chover porque eu cheguei até aqui perto da pista e tava normal. Aí chegou aqui, tá garoando, apesar do tempo não tá tão escuro, não sei se vocês vão conseguir enxergar isso aí, mas tá uma garoinha, cara. Hoje a previsão era de chuva, mas como a gente fica a semana toda sem voar e que é apaixonado em voar, cara, não tem jeito, veio pra pista, eu vim, mas na verdade eu vim mais pra testar o nosso T-Rex 500, certo? Tá até meio molhadinho aqui, mas eu vou fazer o teste assim mesmo, que eu vim pra cá pra testar ele, porque foi feito os ajustes, troquei o motor de cauda aí, o motor de cauda não, a peça da cauda lá, vocês acompanharam o vídeo aí, se não acompanharam, corre lá, você vai ver a manutenção do helicóptero classe 500, então você vai ver. E vamos fazer um voo com ele mesmo assim, uma garoinha bem fraquinha, mas mesmo assim eu vou fazer o voo. Então acompanha o vídeo aí. Então é isso aí, galera, vamos lá pro heliporto aqui, heliporto é o local de decolagem, vamos dizer assim, né? E vamos fazer o nosso voo. Quero ver como ficou os ajustes, galera, porque agora está instalado nesse rádio Futaba, né? Ele não estava nesse rádio Futaba, certo? Ele estava em outro rádio, e agora está no Futabão, né? Futaba, eu acho bem mais confiável, certo? Então vamos lá, fazer o teste, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Então vamos começar a rodar ele aqui, e na manhinha, né? Esse ESC desse aqui. Esse helicóptero, ele é a Line, viu, galera? Ele é um T-Rex 500, todo a Line, todo, né? Só acho que o tubo de cauda que eu troquei dele, mas o resto é tudo a Line. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vamos ver como está os ajustes aí, talvez tenha que diminuir um pouco. Vamos lá, vamos ver se ele vai decolar bem também. Vamos lá. Eu sempre acelero na manhinha, vou na manhinha, porque eu não sei como ele está, né, galera? É melhor ir na manhinha até ver se está tudo ok. Esse não tem GPS, tem nada, galera. Na mão mesmo aqui, tá? Já está querendo decolar, então vamos lá, vamos decolar. Ó, subiu bem pra caramba. Ó, subiu bem. Ó, vou fazer uma pairadinha primeiro, né? Vamos ver se está tudo ok aqui, certo? Pode sair pra voo normal aí. Já deu pra ver que ele está bom, tá? Ó. Tá bem, bastante comando até, depois eu vou até diminuir um pouquinho. Ó, ele está sem o Aydon, tá? Não foi colocado o Aydon ainda. Vou até estudar como colocar o Aydon nesse helicóptero, porque eu não sei colocar o Aydon, quer dizer, nesse helicóptero não, nesse rádio. Como eu nunca coloquei, então eu vou estudar ainda pra gente colocar. Mas olha, está bonzinho. Ficou zeradinho, galera, ó. Olha isso. Ficou bom, meu. Eu gosto do Aydon, galera, mas como não está ainda. O Aydon é bom que você... Você consegue ficar com ele mais na mão, tá? Mas está bom. Está voando bem, olha o que importa, ó. Garoinha, né? Mas dá pra... Só não ir muito longe, porque senão o tempo fica escuro, né? Se ir muito longe, lascou, né? Só que ele come nessa torreta, quando está vindo assim, ele dá esse, ó. É muito top, cara. Ele dando o passo ao contrário da Aydon, e aí dá aquele corte de vento, né? Olha isso, ó. Ficou top, hein? Ó, haha. Vai a gente dar umas arriscadinhas de vez em quando, galera, ó. É pegando o jeito, né? Depois que vai pegando o jeito, pegando a manha do... Como está os ajustes aqui, ó. Ó. Você já vai começar a dar umas arriscadas a mais, né? Mas ficou bom, hein, meu? Ó. Baixinho aqui, ó. Certo, cara? O helicóptero, você vê que ele tombou de lado, você já tenta corrigir ele. Porque... Se ele tombar de lado, ele continua jogando pro lado, entendeu? Vou tentar, ó, dar uma aproximada aqui, ó. Ó. Ó, que top, ó. Olha isso, ó. Ó, que top. Ó. Olha isso. Top. Que máquina, hein? Pertinho, ó. Tentar segurar ele pertinho da gente aqui, ó. Olha isso, ó. A galera gosta de voar muito alto, mas... Preciso voar alto, galera. O helicóptero, ele baixinha, se ele tá voando, certo? Vamos lá. Olha isso, rapaz. Helicóptero, eu gosto disso, ó. Essas curvas aqui é o charme do helicóptero, mano. Essas curvas deitadonas, pá. Isso aqui, ó. Ó, isso que é o top de helicóptero, mano. Essa cortada de vento. Mas olha isso, ó. Que delícia. Ficou tesãozinho, galera. Esse é o teste oficial, mano. Esse é o teste oficial do bicho, ó. Ó. Olha isso, que top, mano. Pesão, hein? De frente pra gente, galera. Eu sempre falo. Quando o helicóptero tá de frente pra você, tá totalmente invertido os comandos, tá? Quando eu jogo pra frente, ele vai pra trás. Quando eu jogo pra trás, ele vai pra frente. Então, o maior cuidado de helicóptero é justamente isso. Quando ele fica de frente pra você, ó. Ele ficou de frente assim, ó. É hora de você tomar cuidado e ter 100% de atenção. E o helicóptero, a calda tem que estar 100% travada, né? Porque se você perder a calda, acabou. A calda, você jogou, ela tem que travar. Soltou, trava. Se não travar, ferrou, mano. Aí você derruba, não tem como. Ó aí. Uhul! Baixinho. Ó. Mano, top, hein? Tá top. Tesão, tesão, tesão. Não posso ir muito longe por causa do vento, galera. Do vento não, do tempo que tá... Lá em cima já tá um pouco mais escuro que aqui embaixo, né? Então, tomar cuidado. E eu gosto mais com aire. Como ele não tá com aire, eu fico... Eu percebo que ele não fica tão na mão, igual quando tá com aire. Sabe como da hora de helicóptero também, galera? É voo de lado, assim, ó. Ele passa, ó. Tipo assim, ó. O que eu acho da hora de helicóptero é isso aqui também. Ele tem a possibilidade de voar de lado aqui, ó. Ó essa coisa de lado aqui, ó. Totalmente de lado, ó. Ó, que top, ó. Viu? Muito top. Ah, ficou top demais. Top demais, velho. Top, 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 top. É isso aí, galera. Bateria, não sei quanto tempo vai durar nesse helicóptero. Acho que eu vou vir pra pouso, né, mano? Ladinho aqui. Tem nem o que falar, né, da máquina, velho. Tá voando demais, 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 mano. Tá voando demais. Tá voando demais. Mano, tem nem o que falar. Tem nem o que falar da maquininha, galera. O que vocês acharam aí? Tá voando bem, não tá? O que vocês acharam? Comenta aí, faz aquele comentário aí. Eu espero que a câmera tenha pego tudo, galera. Às vezes a gente não consegue colocar a câmera numa posição que pegue tudo. Eu fico tão chateado porque... É, eu quero mostrar todo o voo e às vezes não pega todo o voo. Mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, já aproveita aí, se inscreveu no canal, dá o like, clica no sininho. Lembra o seguinte, gente. Tem um e-book que dá várias dicas sobre helicóptero, né? Então, se você curte helicóptero, se você ama helicóptero, aproveita aí. Corre lá na descrição do vídeo e já adquira nosso e-book. Vai te ajudar bastante se você tá iniciando no L-Modelismo. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.